Estamos de volta com o SC Noir, são 8h11 da manhã. E agora uma péssima notícia para os agricultores, né, Rodrigo, que aguardavam a importação de milho dos Estados Unidos para ajudar na produção de aves, suínos e leite aqui no Estado. Verdade, Rafaela. Isso porque a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança proibiu a entrada de algumas espécies de milho norte-americano no Brasil. A repórter Fernanda Moro tem mais informações ao vivo de Chapecó. Vamos para lá, então. Bom dia, Fernanda. Qual é o motivo dessa proibição? Bom dia, Rodrigo. Porque são espécies transgênicas. Aqui no Brasil também se produz milho transgênico, mas são trabalhos diferentes e a Comissão de Biossegurança quer analisar melhor essas transgenias antes de liberar essa importação. A decisão frustrou produtores e também empresários que aguardavam com muita expectativa a entrada do milho norte-americano para, quem sabe, reduzir o custo de produção. O preço da saca de milho nesse ano já chegou a custar R$ 60,00. Com isso, o custo de produção no campo continua alto. O produtor está trabalhando praticamente sem nenhuma margem de lucro porque o milho é o principal insumo usado na cadeia produtiva de aves e suínos. E se o custo está alto no campo, o consumidor vai pagar mais caro pelos produtos nas prateleiras do supermercado. Eu conversei agora há pouco por telefone com o vice-presidente da Fiesc e também presidente de uma das maiores agroindústrias do estado, do senhor Mário Lanznaster. Ele me disse que a entrada de pelo menos algumas espécies de milho dos Estados Unidos ajuda, mas não soluciona totalmente o problema. Nós, inclusive, já mostramos aqui no SC Anuar que muitas empresas fecharam as portas e outras adotaram medidas como, por exemplo, férias coletivas para os funcionários por conta dessa crise do milho. Segundo o presidente Mário Lanznaster, o caminho continua sendo pressionar o Ministério da Agricultura para que alguma solução seja encontrada o mais rápido possível. Voltamos ao estúdio do SC Anuar.